Os moradores de Aparecida de Goiânia têm opiniões diferentes sobre a lei que obriga as crianças a rezar o Pai Nosso nas escolas públicas da cidade. Eu acho ótimo, muito bem. Eu sou contra, acho que cada um reza a religião dele que ele quiser. O projeto, aprovado pelos vereadores, já foi publicado no Diário Oficial do município. Seria interessante se fizesse uma pesquisa antes e colocasse as pessoas para opinar para saber realmente se elas querem isso. Mas oração nunca é demais, sempre é bom. A lei, proposta pelo vereador Francisco Gaguinho, diz que os alunos devem rezar o Pai Nosso todos os dias antes das aulas. Quando fala obras da autoridade, não está falando da pessoa em si, em si do loal. Esse projeto não ultrapõe uma crença religiosa, a pessoa é livre. A Câmara tem a Procuradoria, então isso foi levado, é um projeto de 2015, foi discutido várias vezes no bom sentido. E a Procuradoria da Câmara, ela deu esse respaldo para nós. E também a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, em Aparecida, é contra a regulamentação do texto. O Ministério Público pediu que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia não regulamente a lei do Pai Nosso. Em nota, a Prefeitura já informou que reconhece que a lei é inconstitucional e por isso ela não vai ser colocada em prática. Os mais velhos como eu se lembram da época em que o ensino religioso era obrigatório nas escolas. Ele deixou de ser com a adventa da Constituição de 88 e ficou muito claro também que o Estado é um Estado laico. O que significa isso? Ele não tem religião, não tem preferência por religião alguma.